MÚSICA E salve salve galerinha, Roosevelt Pote aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne. E é isso aí galera, bem estou aqui mais uma vez trazendo para vocês aqui mais uma de minhas builds de trans machado. Essa build aqui é a build que eu fiz para estar encarando o Teostra. E vamos lá, vamos estar falando da build, vou estar mostrando para vocês a dor, logo em seguida vamos estar encarando o Teostra galera. Beleza galerinha, mas antes disso não esqueça daquela chinelada no joinha, quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amigos para virem conhecer o canal e se inscreverem, eu agradeço demais. Bom, vamos agora estar falando aqui da build. Eu estou utilizando o machado que já aguarde, tem dano de água aí, esse belo machado. Eu botei a skin aqui, a skin é do Pukai Pukai Coralino. Eu achei bem bacana essa skin, então eu deixei do Coralino né, achei legal, estou utilizando também a skin do Juratodes, já que tem dano de água né, para ficar legalzinho para casar. Então, está aqui, trans machado aqui, tijar de água. Melhorias que eu fiz nele, eu só fiz um tipo de melhoria, que é aquele ali, regeneração de vida. Ainda, foi até agora a única coisa que eu botei né, eu tenho que farmar as terras guias ainda. Eu estou com um ataque de 1015, estou com afinidade de 40%, elemento água 1540, estou com uma defesa de 1045, resistência a fogo 34, menos 11 de água, água menos 4 de raio, menos 8 de gelo e 8 de dragão galerinha. Tá ali, uns meus status ali. O amuleto, tampão, nível 4. Dois de manto aqui, impacto e temporal. E o 7, é praticamente o 7 que eu utilizo em todas as builds de trans machado galera. Estou utilizando ali sempre duas partes do cinturão dourado beta mais, duas partes do braquídeos e uma parte do garuga beta mais galera. O elmo vai nos dar aqui, exploração de fraqueza, dois engachos níveis 4, engachos nível 1, a armadura ali dourada beta mais, benção divina nível 2, engachos nível 4, engachos nível 2, outro engachos nível 1. O avambraços agitando nível 2, dois engachos nível 4, o cinturão temos benção divina nível 3, engachos nível 4 e nível 2. E as perneiras, olho crítico nível 2, o engachos nível 4 e dois engachos níveis 2 ali galera. Tá aqui o 7 que eu utilizo. Vamos passar agora para os adornos né. Bom, infelizmente o machado que já é de água ele não tem, ele não vem com nenhuma possibilidade de pôr adorno. A gente tem que farmar nas terras guias e colocá-lo, então eu ainda não tenho ainda adorno ali. Bom, no elmo eu botei evasão em tampão, joia dura e resistência a fogo, que eu acho bem interessante contra o teu ostra né. Deixar resistência a fogo no máximo né, então eu botei a joia dura aqui, que tem resistência a fogo nível 3 e tem defesa ali mais 2, mais 10. Uma joia especialista aqui também, joia resoluto galera. Joia resoluto eu achei bem bacana utilizar contra o teu ostra né, pois reduz a duração do atordoamento né. Na realidade tá no nível 3 né, que evita atordoamento. O teu ostra ele sempre tá atordoando né, seja com aquele pozinho que ele deixa. E aí o teu ostra ele atordoar bastante né, então eu preferi deixar a resoluto aqui nessa build pra evitar isso. Crítico 2 e mais uma resoluto pra fechar aqui. No avambraço vitalidade energizadora, cinturão vitalidade energizadora também e mais uma crítica. As perneiras especialista 4, olhos da mente que evita a deflexão de ataque e atenuadora galerinha. No manto 2 é desafiante e joia explosão, essa explosão tá errado aqui, tem que tirar essa explosão né, aqui tá errado. Bom, ali estão as minhas habilidades, tá bom, tá no máximo, olho crítico 5, benção divina 5, resistência doramento 3, reforço de vida 3. Né, também tá numa resistência de fogo também, o foco ficou no máximo, reforço crítico, explosão e fraqueza tão iniguais. A gente tá do nível 2. Aqui eu poderia fechar, mas eu não vou usar manto né, eu poderia pôr aqui água, mas eu acho que vou fechar com especialista, pronto. Já deixo fechado aqui, porque aí, né, chegamos eu acho que com as 45%, se eu não me engano, não, é, chegamos aí a 50% de olho crítico. Bom, tá aqui a build, vamos lá encarar o Teostra, pra vocês verem aí a build em ação. Beleza galerinha, vambora, partiu. E aí, chegamos nele, o Teostra está localizado à frente né, bora, vambora lá, localizado aqui à frente e vamos partir pro ataque. Nossa benção de nosso tampão ajudando a nossa pessoa, vambora. Sem problema, Teostra, vambora, meu querido. Essas explosõezinhas que dá aí o, o, né, tá vendo, essas explosões que dá atordoamento, mas como eu estou no máximo aqui, antitordoante, então, tá de boa, tá de boa. Tá de boa. E ele não para com esse pozinho dele. É o famoso rei do pó, galera, pra quem não sabe, o Teostra. Sabiam? Rei do pó, a rainha do pó é a Lunastra. Esse é o rei do pó. Resistência aí a fogo funcionando, que é uma beleza. Bomba. Acabou aqui Deixa eu tomar um pote, rapaz Será que eu consigo cortar o rabo dele? Isso aí é uma coisa que eu nunca tentei, galera Muito longe Mas pegou Tentar cortar o rabo dele? Será que vai? Vamos ver, né? Bom Decolou A gente aproveita Vou pegar aqui um negócio A gente já está aqui mesmo Vou pegar aqui A gente aproveita e pega isso aqui Dá aquela fiada na arma Boa Parti O famoso rei do pó Galera Aqui do Monster Hunter Pra quem não sabe O Teostra É Que bicho doido Eu vou tentar montar, né? Tá aí Até agora eu montei todos Vamos tentar montar no Teostra também Ah, Teostra Me tira a cabeça da frente, seu safado Fica quieto aí Quero montar em você Vou tentar montar, galera Até agora eu montei em todos Falta o Teostra, né? Vamos lá Ahá Não falta mais Peguei, cara Te peguei Eee Boa! Sentiu, hein, galera? Sentiu, sentiu. Você tá querendo me imprensar no canto, doido? Tá ele me imprensando aqui no canto. Deixa eu sair desse canto. Tomar aquele pote. Olha os pauzinhos dele. Olha os pauzinhos dele, galera. Olha os pauzinhos dele. Esses pauzinhos dele aí são valinão. Tá bom, teus. Para de me dar encontrão. Ele já deve estar quase na hora de soltar a supernova. Tem que ficar ligado. Ah, seu danado. Pronto, garoto. Agora sim. Tentar arrancar esse rabo dele, galera. Não sei se eu vou conseguir. Vamos tentar cortar o rabo dele. Caldinha dele. Caldinha dele. De novo. Nossa, Teostra. E aí, parou? Por isso que é bom ter anti-atordoamento, galera. Teostra, ele não para. Ele é ligadão. Ele não para. Ó. Por isso que é bom ter anti-atordoamento. Ele não para. Ele fica pra lá e pra cá. Ele não para. Isso ajuda demais anti-atordoamento nele. Caiu. Caiu. Caiu, a gente aproveita. Ah, eu podia ter ido na cauda. Peguei. Peguei, mas estourou no alto. Vou botar aqui, anular fruta, né? Para anular essas explosõezinhas aqui que a gente está tomando. Aproveitar que ele está lá embaixo. Vou dar aquela fiadinha na arma. Bora. Olha, olha para onde ele foi. Está embaixo do... Eu não vou perdoar. Ah, não vou perder isso. Derrubar esse aqui também. Já que ele tocou a pedra. Tentar derrubar esse aqui também. Pegou no rabinho. Pegou no rabinho. Bom, o ataque está uma beleza, hein, galera. Não tenho o que reclamar do ataque. A defesa está boa demais. Está aí com uma boa defesa. O Teostra, ele está tomando na cara. Boa defesa, tomamos bastante burdoada dele. Então está aguentando bem. É uma pena que o rabinho dele vai ser difícil, porque ele não para. Dificilmente ele para. Muito difícil pegar o rabinho dele. A cauda dele é difícil. A cauda dele é difícil. Bom, deixa eu sair desse canto aqui. Sentiu aqui? Sentiu aqui? Espera aí, Teostra. Me dê um contrão não, doido. E aí? E aí? Vamos lá. Bom, foi pra outro lugar. Vamos atrás dele. Vamos dar aquela fiadinha na arma. Eu acho que eu tenho que tomar aqui bebida gelada. É, bebida gelada. Eu não tinha tomado antes. Pegar isso aqui, que eu acho que já dá pra pegar. Continuar na pegada, galera. Continuar na pegada. Daqui a pouco ele vai lançar super nova. E a gente tem que tomar cuidado nessa hora da super nova. Não podemos bobear. Beleza, agora sim. Agora que ele já lançou super nova. Pela nova. Boa nova. Caiu de novo Tá no ruim hein galera Eu vou tentar derrubar ele aqui E continuar pegando ele aqui Quebrou-se Vou tentar cortar o rabinho dele Vamos ver se vai Eu acho que não vai não Não é que foi Mas foi Cortou o rabinho galera Cortamos mais um rabinho Eu vou pegar ele de novo Mais um rabinho de monstro Ah que pena Mais um rabinho cortado hein galera Olha só Rabinho do Trostata O Rei do Pó Mais um rabinho aí cortado Rélio de Teostra Vamos agora pra finalizar O Teostra galera A build tá muito boa galera Tá bem resistente Tá com um ataque bacana Então Partir lá pro Teostra Pra gente Finalizar o bichão lá Bora Bora lá Dá uma garimpada antes aqui galera Sempre tô garimpando viu E aconselho vocês A fazer a mesma coisa Pois isso aqui Se utiliza bastante Minério Minério Sempre garimpando Muito bom Não custa nada E é passagem pro Teostra Então Só a gente pegar e garimpar Vai de boa Vamos fechar o Trostata Galera Vamos pro Trostra Vamos lá Vamos lá Meu queridão Vou fechar o Trostra Já vou chegar na cabeça E já vou dar umas pancadas logo Sentiu hein Sentiu hein Sentiu hein Trostra Morreu galerinha Deu nem tempo de utilizar isso Tá aí galera Build Vai tá encarando Tostrinha Reizinho do pó É o reizinho do pó O famoso rei do pó Aqui no Monster Hunter Galera Bela build Boa resistência Um bom ataque Podia vir uma gema né Né Tá bom Eu ia pedir muito Cortamos o rabo dele Né Tá bom Aproveitar Vou pegar esse alojamento rochoso Que beleza Pronto galerinha Fechamos aí Mais uma build Mais um monstruozinho aí O Teostrinha O reizinho do pó E Tem mais alguma coisa pra pegar aqui Ah Tem um negócio ali Ah não vai dar tempo Esqueci Bom Tá bom É isso aí galera Valeu Até a próxima build E fui E